Olá, amigos da BocNews TV. Nós estamos iniciando mais uma edição do Jornal em Foque, que está recebendo, com muito prazer, o deputado estadual, líder do Partido Ecológico Nacional, PEM, junto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Paulo Correia Júnior. Eu gostaria de começar essa conversa, essa entrevista, deputado, primeiro agradecendo muito a sua presença aqui no Jornal em Foque, mas para conversar um pouco, inicialmente, a respeito da crise, da grave crise econômica que o país vem atravessando. Uma crise que gerou, até o momento, deputado, um índice escandaloso de desempregados, da ordem de 12 milhões de trabalhadores brasileiros hoje procurando emprego. Enfim, essa crise atinge a todos, os municípios, o governo federal e também os estados. Nesse sentido, o senhor, deputado estadual, que acompanha, que fiscaliza a gestão do governador-geral do Alckmin em São Paulo, eu gostaria de lhe perguntar, inicialmente, o seguinte, na sua avaliação, como é que o governo Alckmin está lidando com a crise, apesar dos contingenciamentos que vêm sendo feitos? Obrigado pela presença, deputado. Obrigado, Chico. Obrigado a você, aos amigos do Boc News, desse jornal que vem trazendo as informações atuais da Baixada Santista, e você que é um professor, sempre bem informado, pontuando, sempre imparcial, e muito obrigado pelo convite, é um prazer. Agora, a gente vê a dificuldade, como você colocou, a queda de arrecadação do Estado, falar do Estado, que é o principal, o que a gente vive no dia a dia, e a gente vê que não tem mais só um contingenciamento, não existe só isso hoje. Hoje, estão acontecendo cortes, os cortes estão acontecendo. Já ontem, por exemplo, eu estive visitando o secretário de Esportes do Estado, ele falou, olha, o que era para diminuir, na verdade, foi cortado, alguns convênios são cortados. Você vê que as nossas emendas parlamentares, que é um instrumento para ajudar os municípios, dos que tivemos votos, na região do Vale do Ribeira, Litoral Norte, indiquei as minhas emendas, e dos 2 milhões que os deputados estaduais têm direito de apresentar as emendas, eu, em um ano e três meses de mandato, só foram liberadas 200 mil reais, 100 mil para o município de Paricoeraçu e 100 mil para o município de Jacupiranga. Então, em um ano e três meses, só 200 mil. 10%? 10% em praticamente um ano e meio, não é possível. Então, o negócio não está bom, não, está feio. Eu não sei qual é a perspectiva que existe, eu faço parte da Comissão de Finanças e Planejamento da Assembleia Legislativa, e eu pretendo pedir, solicitar uma visita do secretário de Planejamento do Estado, para a gente estar preparado para dar uma satisfação para a população, o que a gente espera. Explicações, né? Explicações do que estão ocorrendo. Exatamente. Nós votamos a LDO agora, quando encerrou o primeiro semestre. Mas mais para o final do ano, é que a gente vota o orçamento. Então, quando é votado o orçamento, eu vou pedir uma explicação para ver como está funcionando e qual é a perspectiva para o ano de 2017. Eu acredito, vendo a questão do Estado, quando eu estou vendo as secretarias, não liberação de emendas, eu vejo que é preocupante. Então, eu não tenho uma perspectiva muito boa para 2017. Infelizmente, é um momento bola de neve, que a gente chama, porque vem desde o governo federal e vai passando para o Estado e assim os municípios. Os municípios estão sofrendo muito. A gente está vendo os prefeitos, o esforço que estão fazendo. E na Assembleia Legislativa, por semana, eu atendo três, quatro, cinco prefeitos chorando. Buscando, buscando ajuda. Buscando ajuda. Eu digo chorando, é lamentável, porque eles não têm um norte, não têm uma luz no fim do túnel. O prefeito de uma cidade pequena ainda, que vive da arrecadação do IPTU... De repassos do Estado, ele precisa. Precisa, ele precisa. Então, é lamentável a situação que a gente vive. Espero que a gente possa... O governador Geraldo Alckmin é um excelente gestor e ele sabe priorizar, como ele mesmo disse que governar é escolher. Então, ele vai saber escolher o que priorizar no momento certo e a gente tem total confiança na gestão do governador Geraldo Alckmin. Porque nós, hoje em São Paulo, não estamos vivendo uma situação como a do Rio de Janeiro, por exemplo, que é muito mais grave, que inclusive exigiu intervenção financeira do governo federal. Mas, por outro lado, nós também estamos tendo problemas sérios. Por exemplo, não há liberação da verbidade, que é um direito dos municípios. O senhor é da região, sabe disso perfeitamente. Recursos de outras pastas vêm sendo cortados, como o senhor mesmo disse. Na área da saúde, temos problemas. Agora mesmo, na questão do bom prato, que os gestores estão ameaçando parar. Mas, especialmente, deputado, na área da segurança pública. Aqui na nossa região, nós temos sido vítimas de violências sucessivas, principalmente no complexo Anchieta e Imigrante. E não se vê uma solução, pelo menos a curto prazo, uma boa solução. O que está sendo feito a rigor em relação a isso? Bom, eu, a princípio, estive na reunião do Condésbio, no começo do ano, e o vice-governador Márcio França solicitou e sugeriu aos parlamentares que ali estavam, para que fizessem um projeto de lei para que a operação Verão, não no formato original que é feito, fosse numa questão constante, aqui pelo menos nos finais de semana. Eu elaborei esse projeto de lei, apresentei na Assembleia Legislativa, fui à Comissão de Segurança Pública, que tem o delegado Olinho, onde obtive o apoio da bancada da bala, como a gente chama, que é o coronel Camilo, coronel Telhada e o deputado delegado Olinho. Conversei bastante com eles, eles apoiam essa estratégia, desde que tenha um número que a polícia militar possa servir e eu tenho isso bem encaminhado. Fora isso, nos últimos acidentes que ocorreram, eu pedi ao secretário de Segurança Pública que viesse à cidade. O prefeito também se empenhou, ele foi na reunião na prefeitura, falou sobre as medidas que serão tomadas, porque o secretário tem o que, dois meses que assumiu a pasta, então é recente. Mas ele já chegou mostrando que tem vontade de trabalhar e vontade de mudar e não deixar essa situação do jeito que está. Então, ele já se colocou à disposição, você vê hoje que desceu a rota, desceu o choque, enfim, isso tudo não é o suficiente, porque tem os seus horários que acabam ficando sem a viatura ali presente, ali é escuro, a iluminação não foi ainda reforçada e as câmeras de segurança pública, as câmeras de segurança que a Ecovia se comprometeu até o final do ano de instalação. É o que se espera, o seu problema, o senhor sobe 10 todo dia. Sobe 10 todos os dias. As pessoas que estão nessa situação correm risco, quer dizer, os usuários de fretados, pessoas que trabalham em São Paulo, estudantes, quer dizer, é uma situação de risco, isso impactando inclusive o turismo na nossa região em plena temporada de inverno, mas é uma temporada de inverno. Mas eu, Chico, eu tenho subido, eu subi 10 todos os dias, eu tenho visto nos últimos 15 dias, com frequência, todos os dias, sem tirar nenhum dia da semana, eu vejo a viatura ali, eu vejo a circulação em horários diferentes, porque o nosso horário é bem maluco. Então, eu vejo sempre a viatura ali, eu vejo a polícia rodoviária tanto na via de subida como na de descida, eu vejo que melhorou, melhorou bastante. Então, estão dando uma atenção sim. É claro que o infrator, ele é audacioso, ele... Claro, evidente. Então, mas eu vejo que aumentou sim a fiscalização, aumentou o controle, eu estou feliz com a atuação do secretário, secretário diferente do outro, eu vejo que esse tem dado mais atenção para a nossa região. O outro agora é ministro da Justiça. O outro é ministro da Justiça. Ele também conhece o problema, portanto, não vai ser por falta de interesse na nossa região. Verdade, ele conhece, mas eu vejo que esse secretário, ele vem com mais sensibilidade ao apelo nosso da Baixada Santista, mesmo pelas vítimas que tivemos aí no decorrer desses últimos dois meses. Então, eu vejo que o secretário teve um olhar especial para a nossa Baixada. E se alguma coisa estiver fora do lugar, cabe a nós, farei novamente, como já fiz, cobrar, pedir a presença, enfim, até então eu me sinto atendido. É, porque até que os senhores como deputados, nós temos na nossa região três deputados estaduais, que são subindo e descendo todos os dias, quer dizer, podem perfeitamente, constatam essa realidade diariamente, pelo menos duas vezes, na subida e na descida. E, portanto, podem cobrar o secretário, o governador, diante de uma situação que não seja ideal para a segurança dos moradores. Sim, claro, claro. Isso é da maior importância. Agora, deputado, um outro tema que preocupa muito a Assembleia, aliás, a Assembleia tem sido, está sendo o centro do noticiário político e tal, é a questão da CPI da merenda, que envolve o presidente da casa, o deputado Fernando Capês. E a CPI foi criada, mas foi criada de acordo com os interesses do governo. Como é que o senhor viu a criação da CPI e essa CPI? Vai dar em alguma coisa? Olha, Chico, eu sou um pouco duro quando falo sobre esse assunto. Eu sou da base aliada do governo, mas eu coloco a minha posição para o meu eleitor. É com essas pessoas que eu tenho compromisso. E eu sempre digo o seguinte, a oposição queria uma CPI a qualquer custo. CPI serve para quê? serve para que você pegue as provas, você pegue depoimentos. Investigue, por exemplo. Investigue e entregue para o Ministério Público. Já existem os fatos, o Ministério Público está investigando e a Polícia Civil. Então, para que a CPI? Essa é a primeira questão. Eu acho que CPI serve para palanque político. Mas a oposição queria esse palanque político. Fez a CPI. Eu, a princípio, não assinei essa CPI. Aí tive pressão dos meus eleitores para que assinasse. E aí foi quando a base do governo resolveu fazer uma outra CPI. 77 deputados foram e assinaram essa CPI. CPI do governo. A CPI do governo. Eu falei, quer saber de uma coisa? Já que é para eu assinar, eu vou assinar a da oposição. Assinei a da oposição. Esta do governo eu não assinei. Assinei a da oposição. Mas passou a do governo. Passou a do governo. Aí a oposição vai e assina a do governo também. Então, ou seja, primeiro, a oposição errou porque é um palanque a qualquer custo. E agora fica reclamando porque só tem um integrante na comissão. Um deputado apenas da oposição ali. Agora, veja bem a parte da situação. Você tem o PSDB presidindo a CPI da merenda que vai investigar o governo do PSDB. E você tem o relator do DEM que é o braço direito do PSDB. Ou seja, são dois irmãos gêmeos investigando a mãe. Isso não vai dar em nada. Isso é teatro. Então, é bom que o eleitor saiba a posição dos parlamentares. Eu não concordo com isso. Não vou a nenhuma reunião dessa CPI porque eu vejo que é chapa branca e engana a trouxa. Então, eu não faço parte, não vou compactuar com isso. Eu acho errado. Esta é a minha posição e vou até o fim. E está aí gravado hoje para que vocês vão ver que não vai dar em nada isso. Agora, eu quero deixar... É, lamentar. Agora, por outro lado, o trabalho é do Ministério Público. Aí sim. Mas isso já ocorre, né? Sim, pois é. E falando especificamente sobre a CPI, a CPI não vai dar em nada. Nós entramos no período de recesso agora, foi instalada a CPI e entrou em recesso. Daqui a pouco volta, tem no máximo 120 dias. E depois tem a eleição, enfim, a Olimpíada e vai por... Agora, vale ressaltar... Mas tem o trabalho do Ministério Público e é isso que, evidentemente, estamos aguardando as conclusões do Ministério Público. Exatamente. Eu quero deixar aqui um depoimento meu que eu acho que é importante. Eu acredito na inocência do Fernando Capês. Pela história de vida que tem, pelo posicionamento, por ser uma pessoa correta, por administrar a máquina que é a Assembleia Legislativa com um orçamento gigantesco, com seriedade. Enxugou muita coisa. O Fernando Capês é uma pessoa séria. Agora, é claro que uma pessoa que tem uma articulação que tem, ele acaba, e uma pessoa que teve 300 mil votos, acaba tendo várias pessoas... É, vale registro, deputado. Aqui em Santos, só em Santos, o deputado Capês teve 5 mil votos. Bastante. 5 mil votos em Santos. Bastante. Então você vê que uma campanha grande, como a do Capês, 300 mil votos, você acaba sendo rodeado por muitas pessoas. Em campanha, o camarada vem, te apoia, enfim. E às vezes pode usar o seu nome, que eu acho que foi o que aconteceu com ele. Algumas pessoas que o rodearam, acabaram usando o nome do Capês, da influência do Capês. Mas o Capês em si, eu não acredito que tenha participado disso. Pelo caráter dele, pelo posicionamento, pelo homem sério. Mais de 30 anos de uma história que tem de vida, combatendo a corrupção... É um motor de justiça, né? Então eu acredito na inocência dele, e eu particularmente. O que se espera é que se chegue a bom termo nesta investigação, porque é verdadeiramente um absurdo essa questão de merenda escolar. Mexer em merenda de criança, deputado, isso é um absurdo, é um abuso. É algo inaceitável sobre todos os aspectos. Tirar dinheiro de merenda, que é para alimentar as nossas crianças. Eu tenho certeza, como já tem gente na cadeia, que os culpados que fizeram essas irregularidades, que o Ministério Público tem agido com seriedade, está atrás e que o resultado seja feito com justiça, porque as crianças não podem sofrer o que sofreram. Então é uma lástima isso que acontece. E tem crianças, deputado, nós sabemos que no Brasil tem crianças que vão para a escola, é na escola que recebem a única refeição do dia. Quer dizer, mexer nisso é de uma crueldade, de uma perversidade. Isso tem que ser punido rigorosamente. Não é possível uma situação como essa. Concordo plenamente. É verdade. Agora, deputado, o senhor está completando um ano e três meses, ainda não chegou a um ano e meio de mandato. Qual é o balanço que o senhor faz desse período, deputado? Quer dizer, é um ano de tanto essa primeira experiência como deputado. Claro, claro. A gente aprende bastante. Quando você chega na Assembleia Legislativa, você não tem um professor para te dar as instruções. Olha, funciona assim, você vem aqui... Nem os deputados mais velhos, tipo assim, o Campos Machado, que é um decano lá da Assembleia. Não, mas você acaba criando amizade. No dia a dia, no trabalho, você acaba criando amizade. Aí você vai, com a humildade, chegando, marinheiro de primeira viagem, como a gente disse, perguntando para os mais velhos, olha, o que você acha disso? O que você acha daquilo? E eles facilitam, sim, o caminho. E a gente acabou se dando bem. Eu, como eu te disse um pouquinho antes de começarmos o programa, eu tive a felicidade de começar o meu mandato como líder do partido. Então, como líder do partido, fazendo parte do Colégio de Líderes da Assembleia, eu acabei aprendendo mais rápido, porque eu cheguei com os pós-graduados, né? Cheguei já para estudar com eles e viver o dia a dia. Então, você acaba aprendendo, participando das pautas dos projetos que interessam ao governo, dos projetos que interessam à Assembleia, dos projetos que interessam aos parlamentares. Então, você acaba fazendo parte da discussão. Porque um voto no Colégio de Líderes faz muita diferença. Você pode obstruir uma pauta, você pode obstruir no plenário, como líder. Então, você pode pedir verificação de presença, porque muitas vezes os deputados estão nas suas atividades, em suas regiões, e eu, por vez, não tenho o quórum suficiente. Põe comissões técnicas da casa e não estão no plenário? Positivo. Positivo a audiências públicas que existem. Então, você acaba aprendendo bastante. Eu fui também para a Comissão de Finanças e aprendi bastante na Comissão de Finanças o orçamento do Estado, fazer as emendas, se a emenda passa, não passa. Primeiro tem a LDO, para depois, no final do ano, voltar ao orçamento. Consegui uma grande conquista esse ano na LDO, que eu abri um precedente, uma emenda de número 63, para que a gente possa investir no final do ano e indicar recursos para a entrada de Santos naquele trecho, onde fica um caos do período de entre safra. Então, consegui aprovar essa emenda. Fui até o fim, não queriam deixar passar, e eu conquistei com os colegas essa emenda que fosse aprovada. Então, no final do ano, quando se vota o orçamento, eu farei uma indicação, já tenho conversado com o pessoal da cidade, da Secretaria de Obras, do secretário Eduardo Lopes dos Portos, para que a gente tenha um levantamento específico do que a cidade precisará para que esse problema seja diminuído, porque vira um caos no período de entre safra. Então, uma grande conquista. Uma grande conquista. Eu não sabia como aprovar uma emenda dessa, a articulação que tem, e conversa com a Casa Civil, e volta, conversa com a Assembleia. Política é conversa, sobretudo. Conversa, diálogo e convencimento. Mas eu estou gostando, estou feliz. Estou dando o meu máximo, viu, Chico? Estou dando o meu máximo. Eu não paro. Quem acompanha minhas redes sociais vê que eu não paro. Eu estou cada dia numa cidade, cada dia num local. É assim mesmo. Eu tenho me dedicado bastante. Falando nisso, deputado, temos ainda mais um minutinho. E a pergunta se impõe. O senhor, quando assumiu, chegou a cogitar a possibilidade de disputar a prefeitura de Cubatão neste ano eleitoral. Certo. Não vai acontecer. O senhor não mudou o título e tal. Mas o que é que o fez mudar de opinião? Chico, na verdade, eu conversei com os meus eleitores. Tinha um forte grupo, por ter tido uma votação muito boa na cidade de Cubatão, e fixei um escritório político, que foi promessa de campanha minha, começaram, poxa, vem prefeito, vem prefeito, vem prefeito. E eu conversei com os meus eleitores de Cubatão, conversei na região e vi que a maior vontade dessas pessoas era que eu permanecesse como deputado e não disputasse uma eleição. Eu não quero frustrar. Não adianta nada eu atender os meus eleitores de Cubatão e vou frustrar os eleitores de Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, no Vale do Ribeira, Litoral Norte. Teria uma frustração muito grande para os meus eleitores. Então, disse que não é o momento, continuar como deputado trabalhando, vou ajudar as campanhas dos municípios, dos vereadores, dos prefeitos, e estou estruturando o partido. Agora, como presidente estadual da legenda, eu tenho aí 645 municípios para percorrer e montar os diretórios. E é isso que eu estou me dedicando a fazer. Está certo. Este foi, senhoras e senhores, o deputado estadual Paulo Corrêa Júnior, que é o presidente estadual do PEM, Partido Ecológico Nacional, líder do partido junto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e representante da nossa região, da Baixada Santista e do Litoral. Muito obrigado, deputado, pela sua presença e pelos seus esclarecimentos aqui no Jornal em Foco. Obrigado a você e todos os amigos do Jornal em Foco. Bem, e assim chegamos ao final desta edição. Quero deixar um abraço a todos os amigos e internautas e convidá-los para a próxima edição do Jornal em Foco. Mais uma vez, muito obrigado e até lá.